E aí parça, bora conferir também o FUTHRAP nas plataformas digitais FUTHRAP na área, hoje num tema, o tanto que come com o parça Então se prepara, pra esses momentos engraçados, icônicos Rumora que a situação, é tão bizarra que confunde a gente Já até parece manipulação, mas é só ruim da divulgada na mente É tipo o Isaldo do Náutico, que fez gol contra de forma malu Não deu na primeira, mas foi na segunda, já vimos que Isaldo não desiste de novo Ô meu goleiro Michel, conta pra nós que que deu, o que aconteceu? Já tava tudo dominado, como é que essa bola da sua mão correu? Não tá entendendo, não adianta se não tem a manha Não vem a de letra, não vem de gracinha Crack como o De Bruyne é visado, ele leva a volta até da bandeirinha Amigo da onça com golaço contra, olha esse lance que fez o balinha Pode chutar deslocando o coleiro que o massagista defende na linha É cada lance bizarro, mas aí meu crack a gente te consola Não se preocupe, todo mundo erra, até o Heia pode erra e embola Você que já pisou na bola, não fique pistola, não fique assim mal Uma bolada nessa própria cara, esse rola tá no profissional Tira o chicote do bolso, não tem bolso, não tá no calção Esse Martínez agarra, mas é esquisito quando ganha premiação Olha a situação desse torcedor, quando o jogador cai bonito Entre ajudar ou fotografar, ele prefere fazer um registro Claro, quem brinca com o adversário, cê sabe, é o Mbappé Só de fingir que vai dar uma corrida faz o rival tremer Colibali sabe disso, por isso tem que enaltecer Ele que dá um empurrãozinho pra fazer seu parça de time correr Fica difícil explicar quando você apanha da bola sozinho Penalti é meio gol, só que esse aqui tropeçou no caminho E o juiz que teve a audácia de fazer faltar no TV Não ouse encostar no nosso menino maluquinho Esse é o footrap, se tamo na área ruim de derrubar Tamo mais firme que aquele aperto de mão do parado juiz Tem muito mais lance engraçado, se você quiser a gente vai rimar E se não quiser vai tomar uma guarda na cara igual Tomo Diniz Se é rap da zoeira, se quiser a parte 2 Manda aquele like pra fortalecer E comente outros lances engraçados Do nosso querido futebol Fechou? Tamo junto Tchau